Fala, Fala galera, Angelo Sampaio aqui, canal comentando a polêmica BBB E vamos falar da vida dos ex-BBBs, Gil e Sara fizeram uma live, né, pra matar as saudades, contar as novidades da vida de cada um Milhares de pessoas assistiram, foi bem engraçado, foi bem legal E Gil acabou contando que em dezembro estará de volta ao Brasil, é isso mesmo Claro que não é pra ficar, né, ele vai vir, passar uns dias, passar umas semanas e retornará para os Estados Unidos, onde vai terminar o seu PHD Outra novidade, Gui vai para os Estados Unidos também e pediu ao Gil pra visitá-lo, é isso mesmo Os dois ficaram amigos, né, depois do programa, e o Gui vai lá pros Estados Unidos, vai pra Los Angeles e pediu pro Gil pra visitá-lo Eu não sei se o Gui vai até onde o Gil está, ou se o Gil vai onde o Gui vai ficar hospedado, né, vamos ver, vamos aguardar aí A Sara continua com seus projetos, fazendo comerciais, propagandas e pretende aí, quem sabe, uma mãozinha aí, entrar na carreira de atora, né, atriz, melhor dizendo, atora, ó, palhaçada aqui Melhor dizendo, na carreira de atriz ou apresentadora, vamos ver os projetos da Sara E a Juliette, hein, entrou numa treta aí com José de Abril na internet, José de Abril deu uma finetada na Ju, a Ju respondeu Lembrando que o José de Abril, ele está morando fora do Brasil, né, é um ex-ator da Globo José de Abril, ele tem algumas atitudes e algumas falas repugnantes aí em relação a algumas mulheres Então não deve dar muita trela porque ele diz não, a Ju segue linda, maravilhosa, fazendo sucesso, deixa o José de Abril pra lá E a Lumena, a Lumena vai ser rainha de bateria de uma escola de samba de São Paulo, é isso mesmo Largou aquela vida de psicóloga, aquela vida de militância e decidiu focar em outras coisas, em outros projetos Tá certa a Lumena E eu quero apresentar a vocês aqui a Alice, minha princesinha, minha amiga, que tá aqui vindo fazer o vídeo Bom galera, é isso, um ótimo final de semana a todos, fui!